Duarte Pita-Negrau, o homem que lê todas as notícias. Não, 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 eu só leio as gordas. Ah, pá, lá está ele outra vez, pá. Youtuber de 9 anos fez 24 milhões de euros em 2020. Pá, desculpem lá, mas isto é completamente ridículo. Youtuber nem sequer é uma profissão. Sério, não faz sentido, isto é imoral. E se concordam comigo, maltinha, façam subscribe no meu canal, está bem? Quanto mais formos a apoiar o meu canal, melhor, pá, porque assim o dinheiro não vai para esses youtubers da tanga, e sim para um menino de 35 anos na Península Ibérica que tem um sonho. E o sonho é ser rico e ter uma loja de mandas desenhadas com empregadas modelos. No fundo, um lúter da banda desenhada, se quiserem. Nada mais chiste, é muito 2020. Arqueólogos desenterraram banca de comida de rua em Pompeia, não sei se viram isto, é incrível. É o mesmo que daqui a 2 mil anos encontrarem uma relota de hambúrgueres de fim de noite completamente intacta, pá, é espetacular. As pessoas à volta, são os bêbados, malta, era a malta de fim de noite que estava lá. Posso dizer que alguns destes hambúrgueres, das relotas, não vão ficar piores por terem passado 2 mil euros. 2 mil anos, 2 mil anos. Senta-se na sanita durante muito tempo. Descubra o risco de saúde associado. Eu não abri a notícia, malta, obviamente, mas posso dizer que experimentei e fiquei com as pernas dormentes. Não sei se isto ajuda. É uma hipótese. É o máximo que eu consigo. Tu não abriste a notícia com medo, não é? Sim, sim, não vou querer saber. Exato. Para continuar a fazer o que fazes. Claro. Claro, obviamente. Quem tira isso, tira tudo. Tira tudo, sim. António Costa passou o Natal sozinho em São Bento, mas é tranquilo, malta, não se preocupem, ele pôs imensas armadilhas para o caso de virem ladrões e até pôs um filme da mafiada na televisão para acharem que ele tinha adultos em casa. Isto, sim, era um filme que eu via do Costa, pá. No próximo ano quero ver isso. Aliás, eu acho que nós já temos um trailer e tudo para este filme. A sério? Portanto, no próximo Natal vamos levar com isto. Bora. Esqueceram-se dele sozinho em São Bento e tudo parecia uma festa. Mas quando a oposição tentou roubar-lhe a casa, ele não se deixou dormir. Este Natal não percas. Costinha em casa. Opa, que grande filme. Diversão total. Duartão, rime, rime. Pronto, ainda vai. O filme é animal. Foi o homem que só lê as gordas. Felizmente para nós, nós preferimos assim até. Adorei a tua voz à casa de pia agora.